E nesse feriadão, você vai buscar deixar alguém no aeroporto internacional de Guarulhos? Então, ó, fica esperto, toma muito cuidado pra não ficar parado por muito tempo. Nem no embarque, nem no desembarque, hein? É que a Prefeitura de Guarulhos começou a usar as câmeras de segurança da concessionária do aeroporto e são muitas por lá pra multar motorista em frator. Agentes de trânsito também passaram a trabalhar no entorno de Cumbica e lá no aeroporto e num único dia aplicaram centenas de multas. Aqui, todo mundo usa o pisca-alerta como desculpa pra fazer tudo errado. É um tal de parar na vaga de deficiente, fazer fila dupla, inclusive ônibus. Em alguns casos, até tripla. Olha aí, ninguém passa. O caminho fica todo interrompido. Esse festival de infrações é no aeroporto internacional de Guarulhos. Mas nem tudo é proibido. Pode ficar parado por dois minutos pra embarque e desembarque. Mas nunca, nem por um minutinho, na vaga de deficiente. E não pode ficar parado, como esse carro preto, por 16 minutos no mesmo lugar. Esses flagrantes foram feitos pelas câmeras de segurança. Mas foi só ligar a nossa câmera pra também flagrar situações assim. Dois taxistas conversando tranquilamente. Tem congestionamentos, às vezes, quilométricos, né? Olha só como fica o trânsito no acesso pra rodovia Helio Smith. Tudo travado. Aí você olha lá na frente e vê que o congestionamento é culpa dessas irregularidades. Traça todo mundo, né? E vou, me espera, vou, vai embora. Até um mês atrás, ninguém recebia multa dentro de Cumbica. Mas a concessionária que administra o aeroporto fechou um convênio com a prefeitura de Guarulhos e agentes de trânsito passaram a multar os motoristas em fratores. Num único dia, na última terça, foram 900 multas. Infelizmente, o cidadão, não só aqui, em qualquer aeroporto do mundo, ele vai pelo mais fácil. Se não duer no bolso, o cidadão não muda seu hábito. E a partir desta semana, a fiscalização tá ainda mais rigorosa. 18 câmeras de segurança estão sendo usadas pra vigiar o trânsito também. Nesta central, o pessoal consegue ver todos os carros que passam pelos terminais do aeroporto. Inclusive, agentes da prefeitura também têm acesso a essas câmeras e conseguem ampliar as imagens pra pegar a placa de algum carro que esteja cometendo uma infração. É o que tá acontecendo agora. Esse prata aí tá parado há um bom tempo na área de desembarque, esperando alguém onde não pode. O Luiz Fernando é motorista. Parou pra pegar uma passageira e desceu do carro. No caso aqui, não tem espaço pra gente parar. Aí juntam vários carros e aí por isso que junta o trânsito até encontrar o passageiro. E é por isso que fica o trânsito aqui, entendeu? Acaba ficando mais pra esperar o passageiro. Isso, exatamente. Não demorou muito e o agente de trânsito já veio pedir pra ele tirar o carro. Então, se você vai deixar alguém no aeroporto, já sabe. Desceu e saiu. E se for buscar alguém que tá chegando, pense bem. Parar por uma hora no estacionamento do aeroporto custa entre 16 e 18 reais. Já as multas por estacionamento irregular ou em fila dupla passam de 100 reais. E o motorista ainda acumula pontuação na carteira. Já aquela paradinha na vaga de deficiente dá uma multa de quase 300 reais e 7 pontos na carteira. A gente tem que dar dando volta e... Tem tanto, né? Se não? Se não, não tem acordo. É multa. Parou, dançou. O diretor de operações de Guarulhos explicou pra gente que os carros não podem ficar estacionados na entrada do aeroporto por uma questão de segurança. Isso é considerado risco de terrorismo em aeroportos internacionais. Diz também pra gente que o próximo passo vai ser guinchar os carros que estiverem estacionados há muito tempo. Você não vê o fiscal, mas a câmera tá lá flagrando tudo.